Alô rapaziada do cabana, tropa do Parazão Alô Didi, alô Mau Mau, alô DG, PT, MK Alô BH, tamo junto e a gente mesmo E no cabana, gestão inteligente O Parazão administra e os cria bota pra frente A tropa fazendo a ronda, cada um faz teu papel No paredão tu já vê a bandeira de Jael No buraco da coruja, nós desenvolvemos crime Não para de chorar caga, na boca da sala vida Tá rolando um comentário, que o melhor produto é esse Na cidade sol cabana, que vende escama de peixe Trabalhamos com a mente, cada um tem o seu porte Não precisamos se expor, pra mostrar que tamo forte Mas quem duvidar, e mexer com o Parazão Vai ter um dado e um dedo trocando na direção R10 e parafau, deixando certo com o mano Quem diz que tem o Mau Mau Petim, DG, MK, lá da lá do BH E pro amigo Tião, a liberdade vai chegar Parazão falou, ST gosto que tu manda Então canta uma bolada pra favela do Cabana E na continuação, pra fortalecer os amigos da facção É um papo reto dentro da lógica do crime Aqui ninguém tá enganado, aqui ninguém tá iludido Sendo que a putaria é o lazer do bandido E não é porque nós bebe, que nós tamo embriagado Nosso crime anda certo e muito bem organizado Consciência não se perde, sempre leve no brindão No plantão, atividade é a vida dos irmãos Segue em frente na doutrina que o paisão nos ensinou Lealdade, transparência e respeito ao morador Quem se corrompeu, se iludiu demais na vida Vacilação e mancada, tem passagem só de ida E aqui seguimos em frente, fechando certo com o mano Se pulou o problema é teu, eu sou terceiro comando É favela do Cabana, só braço de exposição Tudo três de ponta a ponta na tropa do Parazão Nos cria no dia a dia, defende a comunidade Pros irmãos do sofrimento, tô pedindo a liberdade Tamo aí, na prática mostra o crime Pra aliviar, desce uma dose de uísque Na marola quando pode, faz parte da profissão Bebe, transa, presta conta e mete bala em alemão Tamo aí, na prática mostra o crime Pra aliviar, desce uma dose de uísque Na marola quando pode, faz parte da profissão Bebe, transa, presta conta e mete bala em alemão Na marola quando pode, faz parte da profissão Bebe, transa, presta conta e mete bala em alemão Só tranquilidade, vamos levar o bagulho a sério Que o bagulho é sem brincadeira, cumpade Mas não confunde não, se pensa que é Gil correto Pois o certo prevalece e o errado é descoberto Pra viver tranquilamente, tem que honrar sua palavra Por ser esperto demais, muita gente se atrapalha Na vida que a gente vive, vacilou tem vida curta Se ganhou, corda demais, qualquer hora o mano puxa Alguns erros são fatais e não pode acontecer O crime não é novela, pra brigar pelo poder Quer chegar além do alcance, da tua própria condição Quer brilhar mais que a estrela, quer mandar mais que o patrão Morador é maioria, tem que tratar com respeito Aqui dentro do cabana, cada um tem seu direito Minha letra é o fundamento, não quero ofender ninguém Mas na vida criminosa a gente sabe quem é quem Tá na vida, então demora Mas se andar fora dos trilhos, nosso bonde mesmo cobra Tá na vida, então demora Mas se andar fora dos trilhos, nosso bonde mesmo cobra Tá na vida, então demora Mas se andar fora dos trilhos, nosso bonde mesmo cobra Esse, 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 esse é o dois P do DT Tá saindo fora dos alemão Nosso bonde mesmo cobra Esquadra, 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 esquadra,